Estão preparados para o Desafio do Confeiteiro? Estamos. Desafio do Confeiteiro. Hoje, quero ver a criatividade de vocês com fondant. Bolos decorados com fondant são um grande sucesso na Carlos Bakery. Então é importante que vocês saibam trabalhar com ele. Portanto, é isso que eu vou avaliar no desafio de hoje. Embora pareça simples usar fondant no bolo, eu não tenho facilidade. A maioria dos bolos que faço é coberto de fondant. Eu faço isso de olhos fechados. Querem ver como eu faço? Sim. Tá bom, então a primeira coisa é amassar. Se você exagera, ele racha e seca. E de menos, não estica nem dá pra abrir. Eu enrolo. E desenrolo. É o equilíbrio entre apertar e moldar. Aí eu corto. Buddy decora bolo até dormindo. Ele já fez isso muito. E vê-lo trabalhar é uma aula. Agora vem o de chocolate. Depois corto bolinha simples. Vocês podem fazer igualzinho ao que eu acabei de fazer. Ou tentar fazer melhor. Vocês podem fazer do jeito que acharem melhor. Tá? Voa lá. O que acharam? Legal. Fácil? E eu só levei 10 minutos. Vou dar 30 minutos pra fazerem um trabalho mais bonito que puderem. Então ponham aqui pra eu poder julgar. E como incentivo pra esse desafio, o vencedor, nessa prova de hoje, vai ganhar um laminador novinho em folha. Ah, que legal. Oh, nossa. Nossa. Aquele laminador é uma ferramenta maravilhosa pra gente. Eu adorei, amei, amei. E o vencedor também vai ganhar pão dã grátis por um ano. Que maravilha. Vocês têm 30 minutos. É hora da ação. Eu queria fazer alguma coisa diferente do restante, mas sem perder a simplicidade. Então eu fiz a base azul e marmorizei marrom com azul. Sempre mantendo a decoração limpa e o conceito do simples e básico. Achei que só eu faria a marmorização. E o Chad também tentou algo parecido. De longe, o meu ficou muito melhor. Eu quis fazer um bolo com o design parecido com o do Bud, mas ao invés do laço e das bolinhas, eu quis detalhes que lembrassem uma caixa de presente. Vocês têm 17 minutos. Eu só fiquei preocupada com a Neidine porque ela estava fazendo uma coisa bem original. Resolvi fazer pregas com fondant e algumas rosas. Dez minutos. Faltam dez minutos. Eu fui o único que fez um acabamento molhado. Pode reparar, o meu era o único bolo brilhante. De mais ninguém tinha brilho. Falta um minuto. É bom o bolo estar na minha mesa antes do tempo acabar. E... 20. Pronto. O tempo acabou. Tiveram 30 minutos para criar uma bela decoração com fondant. E posso dizer que todos se saíram muito bem. Começando aqui. Heather M, você fez um belo trabalho. Mas eu não gostei de como fez o laço. Ficou reto. Ao abrir o fondant, você tem que ter noção do quanto vai esticar. Passou e dificultou. No seu caso, dá pra ver que abriu demais. Minerva, fez um bom trabalho no bolo. Obrigada. O seu laço ficou um pouco... Um pouco mais afundado. E com essa camada de fondant em cima, eu achei que deu a impressão de um bolo grande. Eu teria aberto a pasta pra ficar bem fina. Tem equilíbrio entre o rosa e o chocolate. Tá caprichado. Então, parabéns. Obrigada. Megan, achei que fez um bolo ótimo. Mas o laço ficou meio... Inacabado. Pra mim, entende? Eu vejo que a cobertura ficou bem ajustada ao bolo. Quer dizer que trabalhou certo com o fondant. E isso é muito bom. Heather G., também achei que você se saiu bem. Mas eu acho que amassou o fondant demais. Só de vê-la trabalhar. As listras, ou seja, o que for, estão boas. Tem uma meio tortinha aqui. Mas, no geral, fez um bom trabalho. Obrigada. Marissa, gostei do seu. Mas é o mesmo com o laço. Tem que ficar levantado. Não reto. E a sua cobertura é uma das mais ajustadas. Então, isso mostra que sabe trabalhar com o fondant. Chad, ótimo laço. Talvez o melhor daqui. Tá bonito e bem feito. Exatamente como eu falei. De frente pro cliente. Mas, quanto ao bolo, também foi o caso de esticar demais a pasta. Ryan, o seu bolo é o que tem uma das coberturas mais impecáveis. Nadine, gostei que você foi além e fez outros tipos de detalhes. Senhor Melo, gostei da criação, mas não do efeito molhado. O bolo vai ficar com esse brilho e... Eu acho que não era bem isso que eu queria ver. Não posso crucificar ninguém, porque são nove bolos que eu colocaria na minha vitrine. Mas, existe só um vencedor. O vencedor do desafio do confeiteiro. É... Neideen. Temos que concordar que o bolo dela foi o mais detalhado. Obrigada, muito obrigada. Parabéns. Eu fiquei muito feliz por ganhar. Ainda mais com o ano de fondant grátis e a máquina. Eu vou te gravity Apps. vorher consiga oねぇ imáso de um trabalho de estarinhas. Eu não sei GOD N compleja 2. Eu Viu o me ideas de cantar. Eu te amoOR. Eu te amo. Eu te amoOR. Eu te amo. Abertura